Para prevenir e incentivar o diagnóstico de doenças sexualmente transmissíveis, AIDS e hepatites virais, ONGs que trabalham com essas doenças vão receber recursos para novos projetos. Há 12 anos, Cristiano tomou a iniciativa de fundar uma ONG no Distrito Federal. A organização foi a forma que ele encontrou para ajudar pessoas que, assim como ele, possuem o vírus do HIV. Surgia aí a organização Amigos da Vida. O carro-chefe da ONG é assessoria jurídica para os portadores, mas nós temos um atendimento multidisciplinar prestado por profissionais de saúde, infectologistas, endocrinologistas, gastros, assistentes sociais, psicólogos e temos também as brinquedotecas Renato Russo, construídas pela ONG para levar alegria curativa e entretenimento a crianças em tratamento. E para apoiar essas iniciativas, o Ministério da Saúde vai receber até o fim do mês projetos de organizações não governamentais voltados à prevenção e ao diagnóstico de doenças sexualmente transmissíveis, AIDS e hepatites virais. No total, vão ser investidos 10 milhões de reais. Para participar da seleção, as ONGs devem preencher o formulário disponível no site do Ministério da Saúde. O documento deve ser impresso e encaminhado pelos correios. As propostas devem chegar ao Ministério até o dia 31 de agosto. Nós trabalhamos com determinados segmentos da população que consideramos se encontrarem em risco de maior vulnerabilidade às DSTIs e às hepatites virais. A ideia do edital é de trabalhar em intervenção direta com essas populações, atuando nas regiões do país, nas cinco regiões do país, por meio de proposições apresentadas por ONGs das determinadas regiões, trabalhando na forma de consórcio com outras ONGs que também atuam com essas populações. Todos os detalhes estão no link AIDS da página eletrônica do Ministério da Saúde.